Olá, o Muito Mais de hoje, terça-feira cinzenta, é ou não é? Bem digna das telas de Ivan Freitas, já partiu, mas deixou um legado maravilhoso aqui. Bem isso que você vai assistir aí no cenário desse céu cinzento, cheio de chuva, que é bom pra gente, né? Bom, estamos no ar, né? Com muita música boa hoje aqui, informações diretamente da Band News FM Manaíra, muita política com Cláudia Carvalho e muito mais a partir de agora, né? Você senta, fica confortável, porque o Muito Mais está começando e eu quero você com a gente. Vamos nessa? Olha só, e a edição de 2021 do concurso de empreendedores da Cartier, uma empresa francesa do mercado de joias e luxo, perfumaria também, já tem finalistas, entre elas, olha a boa notícia, né? Estão as brasileiras Rafa Cavalcante, idealizadora de um aplicativo inclusivo que facilita o acesso a crédito, e Bárbara Graneck, nome, é, olha, por trás de uma startup que tem como propósito conectar produtores e compradores do mercado de pesca. O resultado dessa premiação será divulgado no fim de maio agora, desse mês. Essa premiação foi lançada em 2006, que já tem um tempão, né? E apoia empreendedoras que lideram projetos de impacto social ao redor do mundo. O programa é aberto a empresas fundadas ou geridas por mulher. O requisito principal é que a iniciativa tenha impacto sustentável, significativo na sociedade. E o que é que fica dessa história toda aí? A história boa é que uma grife francesa, que tem, assim, renome mesmo no universo das joias, também de perfumaria, está investindo em projetos sociais de relevância. Melhor, abrindo espaço para que as grandes mulheres desse mundo tenham a oportunidade de colocar em vitrine grandes novidades, grandes projetos de desenvolvimento. E a gente fica muito, assim, estimulado a olhar um pouquinho para essas iniciativas, porque as brasileiras estão aí, né? Já ocuparam dois lugares. Você que está em casa, tem uma ideia, algo que você pensa que é impossível de colocar no mundo para repercutir, para trazer dividendos, fica atento, dá uma olhada, pesquisa e continue perseverando, porque perseverar é um dos bons segredos para quem quer fazer sucesso. Bom, o Ministério da Saúde está recomendando as mulheres que adinham a gravidez nesse momento de pandemia. Será que isso é possível? Você vai ver agora na reportagem. Não sei exatamente onde eu peguei o Covid, mas fui contaminada quando eu estava grávida de sete meses. Fiquei isolada em casa por duas semanas e em quatro, cinco dias eu já não tinha mais nenhum sintoma muito grave. A Fernanda é uma entre as mais de 1 milhão e 100 mil grávidas ou mulheres que acabaram de ter o bebê que já testaram positivo para a Covid-19. Como a gravidez é um fator de risco para as complicações causadas pela doença, muitas não sobrevivem. A média semanal de mortes de grávidas mais do que dobrou em comparação com o ano passado. Segundo dados do Observatório Obstétrico da USP, o número que ano passado era de 10 óbitos por semana, hoje supera os 25. Entre os motivos apontados pelo observatório, estão a capacidade pulmonar reduzida provocada pela expansão do útero, o surgimento de tromboses, que já podem acontecer durante a gravidez, mas que são agravadas pela Covid-19, e também a falta de assistência especializada. Enquanto nós não tivermos um investimento maior nesta qualidade de serviço, será difícil reduzir a mortalidade materna por Covid-19 e também a mortalidade materna geral, que é bastante elevada no nosso país. Pessoal, aqui tomando um café São Brás, eu sempre procuro me deliciar com essa bebida, genuinamente paraibana, que faz a diferença. E aí a gente tem que aqui, olhando essa matéria, fazer um reconhecimento. Enquanto Pernambuco, por exemplo, aqui ao lado, as pessoas estão lutando ainda, estão os mais de 60, vamos dizer assim, estão lutando para se vacinar. Aqui na Paraíba, a gente já chegou a 45 mais, e agora com grande oportunidade para as mulheres grávidas, que estão já também se vacinando. E aí é algo que a gente tem que aplaudir, a gestão pública conseguindo, assim, numa velocidade enorme, parece a Fórmula 1 aqui da Band, chegar a todo mundo, né? E isso é realmente muito relevante e a gente gosta de registrar. Porque é a hora das críticas, das reclamações, a gente encontra em todo canto, em todo momento. Mas elogiar é algo que a gente precisa, porque temos que reconhecer o que está dando certo. E agora, né, você sabe que hoje é terça-feira, e terça-feira é dia de política no Muito Mais com Cláudia Carvalho. Vamos a ela! Cláudia Carvalho já aqui em cena, toda elegante, aí o Hospital Cartier. Me conta qual é a novidade de hoje. Foi só coincidência, não sabia do seu comentário. Quem vê até pensa, né, Gerardo? Não é? Bom, mas hoje a gente vai começar falando sobre a movimentação de Brasília, porque está pegando fogo, começou o primeiro depoimento, né, na CPI da pandemia, mas nós vamos direto à Capital Federal, que vai trazer mais informações sobre essa movimentação toda lá em Brasília, é o nosso correspondente, Fernanda Martinelli. Boa tarde, Fernanda. Oi, Cláudia. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Começou por volta das 10h30 da manhã o depoimento do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Na ocasião, as perguntas começaram a ser feitas pelo relator da CPI, o senador Renan Calheiros. De acordo com o cronograma, cada integrante da comissão terá cerca de 5 minutos para fazer os questionamentos em relação à gestão de Mandetta à frente do Ministério da Saúde. Já os senadores que não fazem parte da comissão como titulares, terão cerca de 3 minutos para fazer essas perguntas. A expectativa é de que toda a sabatina termine antes das 14h, quando tem início também o depoimento do ex-ministro da Saúde, que substituiu Mandetta à frente da pasta, Nelson Taich. O grande objetivo dos senadores é buscar esclarecimentos para a gestão dos dois ex-ministros, principalmente em relação à compra de insumos e também ao combate à pandemia em estados e municípios, além da compra de imunizantes em outros países. Muitos parlamentares estão tentando se programar para fechar hoje esses dois depoimentos, já que tanto Mandetta como Nelson Taich depõem como testemunhas, porém, não podem omitir informações ou mentir sobre essas informações, porque isso encorreria em crime de falso testemunho. A grande expectativa gira também em torno de amanhã, que está destinada ao depoimento de Eduardo Pazuello. Há pouco, chegou a informação de que possivelmente Pazuello não vai comparecer à CPI da pandemia para prestar esses esclarecimentos. Ele informou à mesa diretora do Senado Federal que teve contato com pessoas que estavam contaminadas com a Covid-19, então pode ser que o depoimento de Pazuello amanhã seja suspenso aqui no Senado Federal. Pois é, Fernanda, realmente já está confirmado. O depoimento do ex-ministro Eduardo Pazuello não vai acontecer justamente por essa justificativa que ele já havia adiantado. Ele disse que teve contato com algumas pessoas que tiveram Covid e está sob suspeita e, portanto, não pode comparecer à CPI. Agora é curioso que até o ministro, a gente falava na semana passada, que o ministro passeou lá no shopping de Manaus sem máscara, foi abordado por uma cidadã e disse para ela, ah, eu estou sem máscara mesmo, mas é porque estava procurando onde comprar. Você fala, sabe onde vende? Então agora ele está dizendo que está com suspeita de Covid. Por que será, né? Bom, o clima desde ontem já estava muito tenso na Câmara Federal. O ministro do Meio Ambiente bateu boca com deputados de oposição quando ele estava falando sobre as verbas da pasta. Dos 677 milhões e meio previstos para a área ambiental, 457 milhões foram cortados. E aí o ministro sugeriu aos deputados que eles poderiam encaminhar emendas para ajudar o ministério. E aí foi chamado de cínico e também de moleque. A recomposição dos recursos orçamentários, feito pelo outro Paulo Guedes, aquele que é competente e prestigiado pela sociedade brasileira, está sendo feito. Aliás, cada um tem o que merece, né? O Paulo Guedes que merece. As multas ambientais... É a minha vez de falar, eu não terminei, deputado. O senhor também, eu estou falando aqui. As multas ambientais que o deputado Agostinho se refere estavam demorando 7 anos para ser... Presidente, eu estou respondendo a fala que... Vamos aguardar, vamos aguardar, vamos aguardar. O senhor, ministro, o ministro, vamos aguardar. O presidente, quando a gente fala o que quer o que não quer. As multas ambientais que o deputado Agostinho está se referindo demoravam... Fez sim. Eu também não fiz nenhuma ofensa. Eu estou só dizendo que o PT tem o seu, nós temos o nosso. Eu prefiro o nosso. As multas do deputado Agustin. Olha, eu estou na minha vez de falar, deputado. Eu preciso de se cura. Respeite a casa. Porta a voz dele. Porta o microfone. Peço, por favor. Por fim, aqui... A secretaria pode. Está garantida a fala do ministro do meio ambiente. Peço à secretaria que... Só para que concluir, senhora presidente, agradecer aqui a fala do deputado Júlio Amaral do PSL de Minas Gerais. E lembrar, em termos de legado, o que aconteceu na cidade de Bauru, deputado Rodrigo Agustin. A CPI dos precatórios da época em que o senhor era prefeito, que deixou lá um problema de 33 milhões de reais por desrespeito lá à floresta urbana e à construção das residências no seu município. Portanto, não fale do nosso legado do ministério do meio ambiente. Cuide primeiro do seu município, lá de Bauru, que já tem bastante coisa lá para ser explicado. Muito obrigado. Ministro, está uma vergonha na sua cara. Opa! Mas você também. Não mandou nada de emenda para cá. Fica falando ambientalista. Você precisa fazer o sexto emenda a sua. Uma vergonha. Ambientalista de palanque. Seguindo a lista de inscrição, iniciando o bloco 3, deputado Ivan Valente, somando o tempo de... É o jeito dele. Mas que é de propósito. Ambientalista de palanque. Tem que atacar as pessoas. Pois é, aí o clima é extremamente acirrado na Câmara dos Deputados, na Comissão do Meio Ambiente, que ouviu também o ministro do Meio Ambiente. O Paulo Guedes, que ele faz referência, é o deputado do PT de Minas Gerais. Ele disse que tem o Paulo Guedes, que é gente boa, que é o ministro, e tem o outro que ele, enfim, já deixou claro que ele não é muito simpático. Vamos falar aqui da Paraíba e de João Pessoa. A Câmara Municipal hoje teve uma discussão por causa de um voto de aplauso que foi apresentado para o prefeito Cícero Lucena e também para o governador João Azevedo. Esse requerimento acabou sendo aprovado com as abstenções de Júnior Leandro, Marmute Cavalcante e Marcos Henriquez. O vereador do PT, ele falou sobre o motivo dele para não votar a favor dessa homenagem ao prefeito. Me abstive nessa votação de hoje pelo voto de aplauso ao prefeito Cícero Lucena porque tem uma compreensão que o cuidar da saúde, a vacina, ela é uma obrigação do gestor. Não é por ele estar fazendo, e nesse caso de Cícero Lucena, não está fazendo, porque ainda hoje eu denunciei que o Trauminha, ele não tem médico, não tem medicamento, não tem nem agulha para dar uma injeção numa pessoa. E eu denunciei aqui que o músico João Neto, que esteve lá ontem, não tinha médico, não tinha nada. Além de que, o prefeito Cícero apresentou à Câmara Municipal uma proposta de reforma previdenciária que vai reduzir direito, vai aumentar o tempo de contribuição, ou seja, só retrocesso. Então, por que aplaudir? Eu preferi me abster e esperar um pouco mais para fazer uma avaliação. E iria muito, queria muito votar contrário, mas em respeito ao proponente do Val Ferreira, eu me abstive. Não votei favoravelmente e espero que o prefeito possa corrigir a condução do seu mandato que até o momento não disse a que veio. Bom, o autor do requerimento desse voto de aplauso ao prefeito Cícero Lucena e ao governador João Azevedo foi o vereador Duval Ferreira e que agora ele explica a razão dele para apresentar esse voto de aplauso. Hoje na Câmara foram aprovados votos de aplausos de minha autoria para o governador João Azevedo e para o prefeito Cícero Lucena. Eu reconheço o trabalho desses dois gestores na luta contra o coronavírus. A Paraíba, João Pessoa, se destacam a nível nacional na gestão do nosso governador. O Estado apresenta uma das menores taxas de ocupação de UTI e Covid. Somos dos estados que mais imunizam no país. O nosso prefeito vem ampliando postos de vacinação. Não mediu esforços que através do plantão de vacinação Corujão imunizou mais de 24 mil pessoas. Mas, abaixo de Deus, dedicação desses dois gestores no enfrentamento da Covid vem salvando vidas. Parabéns, governador João Azevedo. Parabéns, Cícero Lucena. Nossos aplausos. E quem ganha com essa parceria somos todos nós, paraibanos e persuenses. Bom, também na Câmara, o vereador Tiago Lucena adiantou o parecer dele que será favorável a um projeto do colega Bruno Farias. Isso na Comissão de Constituição e Justiça. O projeto de Bruno concede o título de cidadã pessoense à mais festejada advogada e maquiadora do Brasil, que é a Juliette Freire, a nossa paraibana. Essa matéria, aliás, do título de cidadania pessoense, deve ser votada em plenário na próxima sessão, na quinta-feira. Mas, praticamente, a gente já dá como certo, né, Gerardo, que será aprovado, porque não deve haver contestação, principalmente, se Juliette ganhar hoje o BBB21, né? É só se houver uma catástrofe que as comunicações não possam permitir que ela chegue lá, porque a preferência do Brasil é absolutamente clara e bem distante do segundo e do terceiro lugar. É, apesar de que hoje já surgiram aí matérias na imprensa fazendo críticas à Juliette, né? É, tentando desfazê-la, né? Exato, talvez seja um esforço desesperado aí de algumas pessoas para tentar diminuir a votação dela, mas realmente a franca favorita é Juliette Freire. Aqui para nós, para tentar desfazê-la, é desfazê-la não, para camuflar a super surra que ela vai dar nos dois outros candidatos, né? No Fiuk, que eu acho que é quem está trabalhando isso aí, e a Camila. Pois é, Fiuk, que depois que fez um apelo lá para que as pessoas votem nele, que ele está em dificuldade, gerou um monte de memes e tem gente fazendo campanha na internet para dar uma cesta básica para o filho de Fábio Júnior. E a própria Juliette disse que vai ajudá-lo, né? Pois é. Eu já soube disso também. Pelo menos o Cuscoizinho ela deve doar, né? É isso então, né? Vamos ver no que é que vai dar, vamos esperar até quinta-feira, né? Mas amanhã eu estou de volta trazendo mais informações. Obrigado pela sua participação, viu? Eu que agradeço. E a gente segue aqui com o programa agora, com informações diretas da Band News FM Manaíra. Com Oscar Neto. Oscar. Boa tarde, Gerardo. E a todos que assistem a muito mais, vamos com informações. As 8.190 doses da vacina da Pfizer só vão ser utilizadas em João Pessoa, Campina Grande e Cabedelo. Por causa da exigência aí do armazenamento a temperaturas muito baixas e por poucos dias. O imunizante precisa ser armazenado em caixas com temperaturas entre 25 e 15 graus negativos por no máximo 14 dias. E nas salas de vacinação há uma temperatura que varia entre 2 e 8 graus, devendo ser aplicada em até 5 dias. O secretário executivo de saúde, Daniel Beltrame, ele foi entrevistado aqui na Band News e explicou algumas reações comuns em quem recebe a vacina da Pfizer. Essas vacinas de última geração, elas têm uma tendência, Cacá, de serem mais reatogênicas. O que eu estou querendo dizer com isso? Depois que nós aplicamos as doses da vacina, é normal que aconteçam alguns sintomas. Que são a marca, que são a demonstração de que o nosso sistema imuno está produzindo uma defesa. No caso da vacina da Pfizer, depois da primeira dose, que surge normalmente é uma dor no local, uma vermelhidão no lugar da picada ou um pouco de edema. Ela faz um aumentuzinho do lugar onde foi feita a aplicação da vacina, né? A segunda dose normalmente é mais reativa do que a primeira, podendo fazer dor muscular, indisposição, dor de cabeça, às vezes dor abdominal e poucas pessoas fazendo análise de vônus. Mas olha, nada disso pode nos desestimular a tomar as vacinas. A vacina da AstraZeneca, que é uma vacina que nós já estamos utilizando, ela também é bastante reatogênica. Muitas pessoas ficando preocupadas, porque depois que tomam a vacina, durante um ou três dias, elas acabam fazendo uma moleza, uma dor no corpo, às vezes fazem um episódio de febre, às vezes fazem dor de cabeça e ficam preocupadas. Isso não é motivo de preocupação. Quando você fizer esses sintomas, você pode usar as medicações que você está acostumado para febre, para dor de cabeça e para indisposição. Em um ou três dias, esses sintomas vão desaparecer. Aqui em João Pessoa, recebem a vacina da Pfizer pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas. Em Cabedelo, vão ser vacinadas as pessoas do grupo de comorbidades de 45 anos ou mais. Já na Rainha da Borborema, gestantes e puérperas com comorbidades devem receber o imunizante. Com outra informação que é um serviço agora, os doadores de sangue e de medula óssea já podem solicitar, a partir de hoje, o atendimento presencial em estabelecimentos comerciais, supermercados, bancos, eventos culturais e casas lotéricas. Atendimento presencial e também o prioritário e preferencial. O texto considera doadores regulares, aqueles que comprovaram ter feito quatro doações nos últimos 12 meses e para indivíduos do sexo masculino e três doações em um ano para indivíduos do sexo feminino. Em caso de desobediência, o estabelecimento está sujeito à advertência na primeira autuação e, havendo reincidência, uma multa no valor entre 5 e 10 mil reais. É com você, Gerardo. Obrigado, Oscar. Bom trabalho para você. Olha só, e para alegrar o bom início de tarde, já estava demorando, né? Estamos recebendo aqui o Joab Andrade, que vai tocar sax com a gente. Joab, me fala primeiro uma coisa. Você é de João Pessoa? Não, eu sou de certo. Eu sou de Certo, 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 eu sou de Certo. O Iraúna, a terra de Luiz Erundina, de José Neumann e Pinto, dois grandes personagens, né? Isso. Da Paraíba, lá no mundo, né? A Erundina, em Brasília, em São Paulo e José Neumann e Pinto nas televisões, né? Gente muito boa, todos os dois. Isso, com certeza. Você chegou a João Pessoa quando? Eu cheguei no ano de 2008, né? 2008? Isso, vim em busca para estudar, na verdade, né? E acabei assim, me apaixonando pela cidade. A cidade me acolheu muito bem, tá? E desde cedo, eu toco desde cedo o saxofone, né? Aprendi na minha cidade, na escola de música da prefeitura, e aos 12 anos de idade, né? E você disse que vim estudar em João Pessoa, estudar o quê? Música? Na verdade, eu vim estudar engenharia mecânica. Olha aí, o caminho como não era o A Música, né? Mas ficou cedo? Mas assim, como eu comecei muito cedo, né? E vim de família, tá no sangue, né? Eu nunca deixei de estudar e tocar música. Conheci o pessoal que toca muito em João Pessoa e, graças a Deus, eu fui bem acolhido. Eu sei que é uma pergunta que eu vou fazer agora, que para esse tempo de pandemia, tá meio complicado dizer que vive disso. Mas você vive da música ou vive da engenharia? Hoje em dia, eu sou professor, atuo no ramo da engenharia, no curso técnico, dou aula nos cursos técnicos. Mas sempre, quando possível... Ilustrando a vida e a alma com a música, né? Isso, com certeza, com certeza. Toca para a gente um pouquinho para poder a gente continuar nosso papo? Tá certo. Música 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 Muito bom, viu? Ô, Jorge, vou falar uma coisa. Eu sempre tenho essa... Caiu o teu... Pode pegar, assim, tranquilamente. Eu sempre tenho a impressão que o músico que não tem a música, ou seja, o canto ao lado, tem mais dificuldade do que a pessoa que canta. É dificuldade, eu digo, de oportunidades, de shows e tal. É isso mesmo ou não? Porque você está aqui hoje tocando com o teclado, mas não tem quem cante, né? Isso. É muito buscado esse tipo de apresentação? Hoje em dia busca-se mais, mas realmente tem-se essa dificuldade. A música instrumental hoje, não é só na João Pessoa, na Paraíba, mas no Brasil como um todo, né? Infelizmente, o público, o grande público, ele não tem essa procura. Talvez até por questões históricas, né? De ouvir. Mas a gente sabe que essa situação, ela tem mudado. E nós, músicos, que trabalhamos com música instrumental, estamos tentando mudar esse panorama. E tem conseguido bom esse espaço nesse sentido de fazer essa transformação, né? Com certeza. A Paraíba, a gente sabe que é um berço da música, né? Um berço da música no sentido de que a música erudita aqui tem muito espaço, a música popular tem muito espaço. Então, a gente vê que existe realmente uma cultura que certamente beneficia esse tipo de atividade de vocês. Isso, com certeza. Aliado também a esse desenvolvimento do mundo da internet, né? A gente também ganhou essa visibilidade, poder mostrar um pouco do nosso trabalho. Mais um palco, né? Isso, mais um palco pra gente, né? Então, eu queria que você tocasse mais um pouquinho pra gente ir ao intervalo comercial. E na volta a gente vai continuar aqui tocando e conversando um pouquinho mais. Tá certo. Vamos lá. Força o sábio. Tchau. 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 Faustão se projetou na televisão brasileira nos anos 80 com o programa Perdidos na Noite. Piores momentos do mês de janeiro, Perdidos na Noite pela rede Bandeirantes. O grupo Bandeirantes divulgou uma nota dizendo que considera o retorno do apresentador um sonho antigo e que sempre admirou o caráter ético de Faustão, o talento, o jeito de inovar e de fazer sucesso do apresentador. A emissora destaca a história marcante e vitoriosa que Fausto Silva construiu na Globo nos últimos 33 anos. E finaliza a nota afirmando que seu retorno à Bande, uma vez confirmado, será motivo de enorme alegria para todos. Além de um marco para o grupo Bandeirantes, que comemora no ano que vem 55 anos da TV Bande e 85 anos da Rádio Bandeirantes. O garçom aqui é beleza, vou levar ele para o Perdidos da Noite. E para repercutir esse grande retorno à nossa casa, estamos aqui com Cacá Barbosa, que é um amante da televisão paraibana. Aliás, antes de começar em Faustão, dia de grandes retornos na TV Manaíra, né? Pois é. Pois é. Nós estamos hoje recebendo aqui de volta a boa filha, a sua casa volta, a Jaílma Simone, que assume a gerência de jornalismo. Reassume, né? Reassume, né? Reassume. Quase que ela não deixou, viu? Porque até nos nossos roteiros tem aqui o nome de Jaílma, que não conseguiu tirar. Ela está sempre com a gente, mesmo que ela não quisesse, ela estava com a gente. Mas é como dizia Zé Américo de Almeida, na volta, ninguém se perde o caminho de volta, né? Isso. Me fala aí, Faustão, que não se perdeu na volta e vai voltar para Bandeirantes. Pois é, Gerardo. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está assistindo muito mais. Faustão foi um dos primeiros comunicadores que eu assisti. Eu fui filho único até 7 anos de idade. Sim. Então, minha babá era a televisão. O melhor dia na TV para mim era o sábado e o domingo. Sim. E no sábado à noite eu me divertia, porque sábado à noite eu sempre assistia o Gugu e depois o Gugu eu mudava para a Bande para assistir o Faustão no Perdidos da Noite, aquela balbúrdia que era o programa. Era um programa muito simples, era um programa praticamente sem orçamento algum. E aí era tudo no improviso, o cenário era no improviso, a plateia fazia o que queria, não tinha aquele cara para controlar a plateia, não tinha aquela coisa. Tinha gente que levava faixa, eu lembro de uma claramente na minha cabeça, tinha uma que dizia assim, Faustão sai da frente que eu quero assistir o programa. Sempre dentro dessa irreverência que foi marcante no Faustão e que ele chamava até o programa essa baixaria do domingo, do Perdido da Noite, coisa que ele foi perdendo na Globo. Isso. Qual a sua expectativa nesse retorno dele? Qual é o Faustão que você acha que vai encontrar na telinha da Bande novamente? Eu quero o Faustão do Perdidos da Noite, eu quero o Faustão sem papas na língua, eu quero o Faustão com as piadas que ele sempre fez. Mais normal, né? É. Mais ele mesmo. Mais ele mesmo, né? A Globo engessou o Faustão. Lógico que a Globo deu uma projeção absurda para o Faustão, afinal de contas, 33 anos, a janela... O maior salário da televisão. O maior salário da televisão brasileira, a janela televisiva mais importante da TV brasileira, né? É tanto que se dizia sempre, né? Quem não vai no Faustão... A consagração do artista é ir no domingo no Faustão. É isso. Né? Então, a maior janela televisiva, o maior espaço televisivo, um dos mais caros, comercialmente falando, atraindo grandes anunciantes. Há quem diga que as pizzas que o Faustão promove na casa dele, movimentam... são capazes de movimentar o PIB, porque vão os maiores anunciantes, né? Sempre quando você tem uma pizza no Faustão, pode ter certeza que vem uns dois, três grandes anunciantes para o programa dele. E isso é muito bom também para a Band, né? Então, a Band, ela está nesse processo... são 55 anos de TV Bandeirantes, 85 anos de Rádio Bandeirantes. Isso. E a Band que vem nesse processo de renovação, com o Zé Cacamargo, com a Fórmula 1, a teledramaturgia voltando... Isso. Muito bom, muito bom. Muito bom mesmo. E a gente assiste o revigoramento, né? Existe essa palavra? Acho que é... A gente cria agora, Gerardo. Um grande vigor, né? Que está envolvendo a Band e todas as afiliadas no país, né? Você vê que está todo mundo mais ou menos sintonizado e realizando um trabalho que só vai ser bom para o telespectador, né? Pois é, pois é. Todas as afiliadas também. Nós aqui, né? Isso, isso. Nós aqui, começando por você, com a sua chegada. Agora, o Brasil, gente, que... Isso, que está aí acontecendo. Está acontecendo. Estamos com uma semana, menos de uma semana no ar e a repercussão muito boa do programa. Agora, na rede nacional, a gente tem a Fórmula 1 que veio e que está movimentando de fato. Total. Total mesmo. Me dando banho, né? É um jeito diferente de você ver a Fórmula 1. É a Fórmula 1 sendo mostrada como ela deveria ter sido mostrada ao longo dos anos. Isso não acontecia. Temos... Vamos ter a volta do Faustão agora. Olha, eu acho que a Band vive um grande momento. A Band vive um grande momento. Eu estou muito feliz de estar nesse barco porque eu acredito nele. Acho que a Band sempre me passou uma simpatia muito grande. E agora a gente vem com essa rearrumação da casa, trazendo novas oportunidades de entretenimento, né? Do bom jornalismo que já pratica, tanto na televisão como na rádio. Acho que a gente está super bem assistido disso aí. Temos bons ventos a viver. Sem dúvida. E a Band que já foi a casa de grandes nomes da TV brasileira. Você viu aí Faustão aparecendo na reportagem junto com o Eric Camargo, que já esteve na Band. A Band teve Chacrinha, a Band teve Flávio Cavalcante, teve grandes comunicadores. A Band sempre foi muito... Fez história. Fez história na televisão. A família Saad realmente, ao montar a TV Bandeirantes, realmente fez história com grandes comunicadores. E a volta do Faustão é, acho que é a cereja do bom. Bacana. Você gosta de vocês em instrumental? Adoro, Gerardo. Pensa em um negócio bom. Eu estava ali acompanhando, ouvindo. O Joab. Deixa eu mandar um abraço para o Igor. Faz tempo que eu não vejo o Igor Wendel de tantos e tantos carnavais. Joab, satisfação conhecendo. Ele está arretado ali, né? Esse arretado é o quê? Um projeto é Igor? Não, é arretado de Juliette, tenho certeza. Tem um cacto ali, é o cacto de Juliette. É o maior apaixonado de Juliette da TV Manaíra, Cacá Barbosa. Mais ou menos, o Gerardo. Eita, tem gente mais apaixonada que eu. Hoje ela ganha, mas tem gente mais apaixonada que eu. Vamos embora. Joab, toca para a gente, cara. Joab, toca para a gente, cara. Joab, toca para a gente, cara. Samemucho. É muito bonito, né? Depois de, como você disse, depois de Erundini, depois de Neumann e Pinto, temos Joab. É grande talento, o Iraúna. Muito bom, muito bom. Você continua fazendo a ponte, o Iraúna, João Pessoa, todo mês? Como é a assiduidade dessa volta à casa? Porque toda a minha família reside em Iraúna, né? Isso. Então, já estou com saudade, já faz um bom tempo. Eu passei lá agora em janeiro, a última vez. Em janeiro, né? Isso. Já tem um tempinho, já tem três meses, quase meses, né? Quase. Isso, isso. Então, mas é assim mesmo, né? Todo mundo tem que tomar destino, buscar seus caminhos e está aqui, fazendo as vezes de o Iraúna na grande mídia. É bom ou não é? Com certeza. O Iraúna só dá assim, é coisa boa. É coisa boa. Conheci o Iraúna, estive no Iraúna três ou quatro vezes, terra fantástica, simpaticíssima, muito carinho por o Iraúna. E que é conhecida nacionalmente como a terra dos músicos, né? Verdade. Quem nasce lá, ou ele é músico, ou pelo menos tentou ser músico. É, ou pelo menos tentou. Então, fica uma tristeza, uma tristeza absurda. A gente vai ter Brasília, com Fernanda Martinelli, trazendo os detalhes aí da política. E a gente vai ter também uma entrevista sobre a Patrulha Maria da Penha. Que patrulha é essa? É uma, assim, existe a lei Maria da Penha, né? Que protege as mulheres de violência sexual, violência doméstica, na verdade. E a Patrulha Maria da Penha, ela é justamente para proteger essas mulheres que são vítimas e que têm medidas protetivas, né? O agressor não poder chegar perto, existem decisões. Ficaria atenta. Ficaria atenta e proteger essas mulheres de fato, né? Essas mulheres que são tão agredidas e tão ameaçadas pelos companheiros. Então, elas têm medidas protetivas a favor delas, de modo que o companheiro ou o marido não se aproxime. E a Patrulha Maria da Penha, ela serve para isso. Ela serve para ajudar, para garantir que esses agressores, eles não se aproximem das mulheres. Então, é um trabalho muito bacana que a gente vai falar sobre isso no Brasil. Não é novo, não, é? Não, não é novo, não. Mas é... Mas é pouca gente conhece. Pouca gente conhece. Só que realmente é vítima disso. Mas é importante que a gente conheça, que a gente divulgue. Porque tem muita gente que é vítima e que não sabe ainda. Isso, que pode ter mais esse acolhimento da proteção. Sem sombra de dúvida. Então, deixa eu ir agora fazer um convite. Todos os dias eu estou aqui, sempre fazendo esse convite para vocês que estão em casa, né? A gente quer muito a sua participação no programa. E o caminho, né? Bem em roteiro mesmo, de chegar a ter essa participação, é você seguindo o Muito Mais na Band. Isso mesmo, no Instagram. Arroba Muito Mais na Band. Lá, você vai chegar à nossa página e tem o quadrinho dizendo Seguir. Aí você clica em cima, vai ficar seguindo. Vai ter esse momento especial com a gente para poder sugerir. E a gente vai ter o maior prazer de te atender. Bom, já que você está lá no Instagram, que tal dar uma passadinha no Arroba Gerardo Rabelo SB. O Rabelo com dois L's, viu? Arroba Gerardo Rabelo SB. E o processo é o mesmo. Seguir, seguindo e a gente vai estar junto. E você vai ficar por dentro de tudo que acontece na sociedade paraibana. Clica agora, vai lá no Instagram, Gerardo Rabelo SB. E muito mais na Band, para poder a gente ficar juntos, como todo mundo quer e vai acontecer, felizmente. Bom, a gente vai escutar um pouquinho mais o Joab, porque ele está aqui e ninguém vai perder essa oportunidade, né Joab? Vamos lá. Tchau. 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 Tchau.